Mikhail Sergeevich Gorbachev ou Gorbachev Nota nasceu em Stavropol, em 2 de março de 1931. É um estadista e político russo. Oitavo e último líder da União Soviética, foi secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, PQS, de 1985 a 1991. Foi chefe de Estado do país de 1988 a 1991, na posição de presidente do Presídio 1 do Soviete Supremo de 1988 a 1989, presidente do Soviete Supremo de 1989 a 1990 e presidente da União Soviética de 1990 a 1991. Ideologicamente, sua identificação inicial era com os ideais marxistas-leninistas, tendo, entretanto, no início da década de 1990, se inclinado à social-democracia. De origens russas e ucranianas, Gorbachev nasceu em Privolnyi, Kraid Stavropol em uma família pobre-camponesa. Nascido e criado durante o governo de Josef Stalin, operava colheitadeiras em uma fazenda coletiva durante sua juventude, antes de filiar-se ao Partido Comunista, que, à época, governava a União Soviética sob um regime unipartidário de orientação marxista-leninista. Durante seus estudos na Universidade Estatal de Moscou, casou-se com sua colega de faculdade Raíssa Titarenko em 1953, dois anos antes de graduar-se em Direito. Ao mudar-se para Stavropol, trabalhou para Consomol, Organização Juvenil do Pkuzi, após a morte de Stalin, tornou-se um forte apoiador das reformas desestalinizadoras do líder soviético Nikita Khrushchev. Foi nomeado primeiro secretário do Comitê Regional de Stavropol do Pkuzi em 1970, posição na qual supervisionou a construção do Grande Canal de Stavropol. Em 1978, retornou a Moscou para tornar-se secretário do Comitê Central do Pkuzi, em 1979, entrou para o Politburo. Após os três anos que se seguiram desde a morte do líder soviético Leonid Bresnev, após os breves governos de Uri Andropov e Konstantin Cherneko, o Politburo elegeu Gorbatschov secretário-geral, tornando-o chefe de governo de facto, em 1985. Apesar de seu compromisso de preservar o Estado soviético e seus ideais socialistas, Gorbatschov acreditava que reformas políticas significativas eram necessárias, especialmente após o acidente nuclear de Chernobyl de 1986. Ordenou a retirada soviética da Guerra do Afeganistão e participou de diversos encontros com o presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan para limitar a proliferação de armas nucleares e acabar com a Guerra Fria. No que diz respeito à política interna, implementou a glasnost, transparência, política que aumentava as liberdades de expressão e imprensa, e a perestroica, reestruturação, política que objetivava descentralizar a tomada de decisões no âmbito econômico, com o propósito de aumentar a eficiência econômica. Suas medidas democratizantes e a formação do Congresso dos Deputados do Povo enfraqueceram o sistema estatal unipartidário. Gorbatschov recusou-se a intervir militarmente nos vários países do Bloco de Leste que abandonaram suas orientações marxistas-leninistas nos anos de 1989 e 1990. Um sentimento nacionalista crescente ameaçava o colapso da União Soviética, levando partidários marxistas-leninistas a tentarem um golpe de Estado contra o governo de Gorbatschov em agosto de 1991. Subsequentemente, houve a dissolução da União Soviética contra os desejos de Gorbatschov, levando-o a renunciar em dezembro. Após deixar o cargo, criou a fundação Gorbatschov, tornou-se crítico dos governos dos presidentes russos Boris Yeltsin e Vladimir Putin, e fez campanha pelo movimento social-democrata russo. Considerado uma das figuras mais importantes da segunda metade do século XX, Gorbatschov continua uma figura controversa. Galardoado com um grande número de prêmios, incluindo o Prêmio Nobel da Paz, foi amplamente elogiado por seu papel pelo fim da Guerra Fria, pela redução dos abusos de direitos humanos na União Soviética e por sua tolerância tanto à queda dos governos socialistas do leste europeu quanto à reunificação da Alemanha. Por outro lado, na Rússia, é constantemente escarnecido por não ter impedido o colapso soviético, evento que resultou em um declínio da influência russa no mundo e precedeu uma crise econômica. Mikhail Sergeyevich Gorbatschov nasceu em 2 de março de 1931, no território de Stavropol. Filho de cristãos, seu pai, Sergei Gorbatschov, 1909-1976, era russo, e sua mãe, Maria Gopkalo, 1911-1993, era ucraniana. Durante a guerra, quando o jovem Gorbatschov ainda tinha 10 anos, o território onde sua família morava foi ocupado por tropas alemãs, e seu pai partiu à frente de batalha. Após a libertação da cidade, chegou à família a notícia de que o pai havia perecido entre os heróis. Aos 13 anos, passou a dividir a escola com o trabalho de campesino, em um cocós. A partir dos 15, começou a trabalhar de auxiliar de eletricista em uma maquinaria. Em 1948, foi laureado com a Ordem do Estandarte Vermelho do Trabalho, como eletricista exemplar. Aos 19 anos, candidatou-se a uma vaga no PUCUS, mas seria aceito somente dois anos mais tarde, com recomendações do diretor e dos professores de sua escola. Ainda em 1950, ingressou na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Moscou, onde graduou-se em 1955. Em setembro de 1953, casou-se com Raíssa Titarenko, que conhecera na universidade. Já licenciado, trabalhou na promotoria de Stavropol, enquanto na vida política ficou encarregado da direção do Departamento de Agitação e Propaganda do Consomol da região, até 1962. Em 1961, Gorbatschov foi um dos delegados do 22 Congresso do Partido Comunista que, entre outros assuntos, definiu a ruptura sino-soviética. Em 1966, então com 35 anos, completou os estudos no Instituto Agrícola como economista agrónomo. Começou, então, a progredir rapidamente na sua carreira política. Em 1970, foi nomeado ministro da Agricultura e, no ano seguinte, membro do Comitê Central. Em 1972, dirigiu uma delegação soviética bélgica e, dois anos mais tarde, em 1974, tornou-se representante do Soviete Supremo. Passou a fazer parte do Politburo em 1979. Lá recebeu a proteção de Yuri Andropov, chefe do KGB, também natural de Stavropol, e foi promovido durante o breve período em que Andropov fora líder da União Soviética, antes da sua morte, em 1984. As posições que tomou no partido deram-lhe a oportunidade de realizar viagens a diversas partes do mundo, o que terá influenciado o seu ponto de vista político e social, como líder do seu país. Em 1975, dirige uma delegação à República Federal da Alemanha e, em 1983, lidera outra ao Canadá, onde se encontra com o primeiro-ministro Pierre Trudeau, com os membros da Câmara dos Comuns e do Senado. Com a morte de Konstantin Cherneko, Mikhail Gorbatschov é eleito pelo Politburo como líder da União Soviética, a 11 de março de 1985. No posto, inaugura diversas reformas e campanhas, que a longo prazo conduziriam o país a uma economia de mercado, ao fim do monopólio do poder central do Pkuzi, posteriormente, à desintegração da União Soviética. Mais socialismo significa mais democracia, transparência e coletivismo na vida cotidiana. Uma de suas primeiras atividades políticas foi a contraditória campanha contra o alcoolismo, criada em 1985, que levou a um aumento de 45% nos preços das bebidas alcoólicas, e consequentemente a uma redução na produção de álcool e vinhos e a escassez de açúcar nos mercados por conta da produção clandestina de bebidas alcoólicas. Por outro lado, a sociedade registrou um aumento na expectativa de vida e uma considerável redução no número de crimes cometidos sob efeito do álcool. Em 1986, Gorbatschov teria de lidar com o acidente nuclear de Chernobyl, após a explosão do reator da usina da cidade, localizada na Ucrânia, que provocou uma onda de radiação por toda a Europa. A máxima econômica do governo de Gorbatschov era a aceleração, frequentemente associada ao aumento da produção industrial e consequente melhora no bem-estar da população em um rápido período. A campanha acabou contribuindo para as primeiras cooperativas e iniciativas de reforma. A transformação das companhias financiadas pelo Estado em companhias autossuficientes, junto da retirada das restrições ao mercado externo, representou a introdução dos primeiros elementos de uma economia de mercado dentro da União Soviética, até então um país socialista. A introdução de sistemas de cartão de crédito para o comércio de alimentos culminaria na hiperinflação, resultando no baixo poder de compra e posterior desaparecimento de produtos alimentícios dos estoques. Sob Gorbatschov, a dívida externa da União Soviética só crescia. Em 1985, a dívida externa era de 31,3 bilhões, enquanto em 1991, o valor era de 70,3 bilhões. As reformas políticas de Gorbatschov introduziram eleições para o soviete supremo e comitês regionais, a anistia ao cientista e crítico Andrei Sakharov, seguida do término da perseguição a dissidentes, a remoção da censura na mídia e em trabalhos culturais e a supressão de conflitos locais, com destaque a manifestação dos jovens em Almata, a intervenção no Azerbaijão e a repressão aos movimentos nacionalistas das repúblicas do Báltico. Eventos importantes marcaram o modelo político de Gorbatschov, incluindo a reforma interna no PQS, resultando na formação de diversas plataformas políticas e na consequente abolição do sistema unipartidário, com a remoção constitucional do artigo que definia o partido como a força motriz e guia da nação, a reabilitação das vítimas do regime de Stalin, após décadas de silêncio, o fim da guerra do Afeganistão e a retirada das tropas soviéticas, a intervenção do exército em Baco, na madrugada de 20 de janeiro de 1990, contra a Frente Popular do Azerbaijão. Mais de 130 pessoas morreram, incluindo mulheres e crianças. A política da glasnost foi um dos pontos principais do governo de Gorbatschov. Apresentado em 1986, em meio a conflitos nacionalistas e a insatisfação social, o projeto consistia na abertura política, que tinha por objetivo trazer ao país a transparência e a liberdade de expressão. Em 1985, Gorbatschov viajou ao Reino Unido, onde encontrou-se com Margaret Thatcher, após um período de tensas relações entre a primeira ministra britânica e os antecessores de Gorbatschov no Kremlin. Em 1988, o presidente soviético anuncia que o país abandonava oficialmente a doutrina da soberania limitada, ao admitir que a Europa de leste tinha o direito de adotar regimes democráticos, se desejassem. Seu porta-voz, Gwennady Grasimov, em tom cômico, denominou esta disposição como doutrina sinatra. Isto levou à corrente de revoluções ocorridas nos países do Pacto de Varsóvia, através das quais o socialismo entrou em colapso. Essas revoluções ocorreram de forma pacífica e diplomática, como na Alemanha, com a queda do Muro de Berlim, sendo a única exceção a Romênia, cujo recém-instalado governo revolucionário julgou e executou o ditador Nicolai Ceauzesco. Terminava assim a Guerra Fria, o que justificou a atribuição do Nobel da Paz a Gorbatschov, em 15 de outubro de 1990. A gradual democratização da União Soviética levou à perda de poder por parte do Partido Comunista, resultando na divisão do partido entre as alas liberal, moderada e conservadora. A ala liberal, chefiada por Boris Yeltsin e Anatoly Sobichak, defendia uma abertura completa do país para o capitalismo e a independência de todas as repúblicas que estavam sob domínio soviético. A ala moderada, liderada pelo próprio Gorbatschov, defendia a manutenção do Estado Soviético e a continuação das reformas políticas e econômicas, enquanto a ala conservadora, liderada por Gorbatschov e Gennady Yanayev e composta dos políticos conhecidos como Linhas Duras, era partidária da instalação de um novo regime que desse fim às reformas neoliberais e iniciassem um novo período político e econômico para a União Soviética. Em poucos dias, um impasse político se instauraria na União Soviética. Em agosto de 1991, os conservadores se aliaram ao KGB para derrubar Gorbatschov e dar fim às suas reformas. Os liberais, porém, com o comando de Boris Yeltsin, enfrentaram os golpistas para manter Gorbatschov no poder. Entre 19 e 21 de agosto, o presidente soviético foi encarcerado em uma dacha na Crimeia. Enquanto isso, em Moscou, os liberais detinham os golpistas, e passados os três dias, Gorbatschov retornou ao poder. Os planos de Yeltsin, contudo, não eram favoráveis a Gorbatschov. Conforme o líder liberal ganhava cada vez mais partidários, a popularidade de Gorbatschov abaixava constantemente. O presidente demitiu e encomendou a prisão dos membros do Politburo que tomaram a iniciativa do golpe e que mais tarde ficariam conhecidos como a Gangue dos Oito. Boris Yeltsin, que antes defender a Gorbatschov, agora tomava o poder de suas mãos. Declarando a Rússia uma república independente da União Soviética, Yeltsin proíbe a atividade do PQS em solo russo, e em 8 de dezembro alia-se aos presidentes de Ucrânia e Bielorrússia para apresentar a soberania destes países sobre o poder central soviético. Neste momento, os dois poderes se conflitavam. Sem qualquer domínio ou autoridade, Gorbatschov, representando a União Soviética, reconhece a vitória de Yeltsin e a independência das ex-repúblicas soviéticas, e então resina ao cargo, sem antes declarar a União Soviética oficialmente extinta. Toda a estrutura governamental soviética tornava-se nula, bem como o posto de Gorbatschov. Na noite de 25 de dezembro de 1991, a bandeira soviética foi retirada do mastro do Kremlin, o mais alto símbolo de poder na Rússia. Em termos gerais, Gorbatschov é bem visto no mundo ocidental graças à sua contribuição para o fim da Guerra Fria. Contudo, na Rússia, a sua reputação não é tão favorável devido à crise econômica e social que se instalou logo após a queda da União Soviética. Criou a Fundação Gorbatschov em 1992. Em 1993, fundou também a Cruz Verde Internacional. Foi um dos principais promotores da Carta da Terra, em 1994. Tornou-se, igualmente, membro do Clube de Roma. A 17 de junho de 1995 foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade de Portugal e obteve menos de 1% dos votos na eleição presidencial de 1996. Em 1997, Gorbatschov entrou num anúncio da Pits Out, que passou na televisão norte-americana. A 26 de novembro de 2001, Gorbatschov fundou, igualmente, o Partido Social Democrata Russo, como resultado da união de vários partidos que partilhavam esta ideologia. Demitiu-se como líder partidário em julho de 2004 em consequência de desacordos com o presidente do partido em relação às opções tomadas durante as eleições de dezembro de 2003. No início de 2004, Gorbatschov registrou a sua marca de nascença, na testa, devido à sua utilização por uma marca de vodka que lhe fazia referência. O caso é tanto mais curioso quanto Gorbatschov implementou algumas leis de combate ao alcoolismo enquanto líder da União Soviética. A referida marca de vodka, entretanto, mudou de rótulo. Em 8 de fevereiro de 2004, foi galardoado com um Grammy, juntamente com Bill Clinton e Sophia Loren pela narração conjunta do disco Prokofiev, Peter and the Wolf barra Beintus. Wolf track sobre Pedro e o Lobo, de Prokofiev, uma versão moderna da história, com intuitos ecológicos, o que vai ao encontro das preocupações ambientais que tem marcado os últimos anos. É considerado crítico do presidente Vladimir Putin. Em 2011, 20 anos após sua renúncia, Gorbatschov aconselhou que Putin deixasse a presidência, por conta da onda de protestos em massa que tomaram conta do país após as eleições legislativas daquele ano, afirmando que para salvar tudo o que o presidente já fez de positivo, ele teria de renunciar. Putin respondeu.